A mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é pensar como sou inútil e fraco. É essencial pensar poderosa e firmemente, eu consigo, sem ostentação ou preocupação. Dalai Lama, e este é o programa em sintonia com a fé, aqui na programação da Ultrafarma, estamos juntos. Que bom contar com a sua participação, com a sua audiência. Bom dia! Tenho esperado esse momento Tenho esperado Tenho esperado que viesces a mim Você quer essa presença? Tenho esperado que me fale Você quer ouvir? Tenho esperado que estivesses assim Acredita Eu sei bem que tens vivido Ele conhece você Sei também que tens chorado Ele sabe dos seus problemas Eu sei bem que tens sofrido Ele conhece os seus sentimentos, as suas dores Pois permaneço ao teu lado Mas ele não lhe abandona não Ninguém te ama Como eu Sente esse amor de Deus Ninguém te ama Como eu Como é bom ser amado pelo Senhor Olhe pra cruz Esta é a minha Grande prova Você é muito importante Ninguém te ama Como eu Ninguém ama você mais do que o Senhor Acredita Como eu Creia nesse amor E viva nesse amor Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu Te amo Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Como eu Sinta-se amado Meu irmão Sinta-se amada Minha irmã Sim, saiba que Deus ama você E por amor A você Ele se entregou Ele deu A sua vida Ele aceitou Morrer na cruz Pra que você tivesse A vitória Pra que você tivesse Paz A felicidade A alegria Pra que você crescesse Fizesse a experiência De ser De estar neste mundo Então Hoje Não deixe ninguém Desvalorizar você Não se menospreze Não fique dizendo Eu não consigo Eu não posso Eu não sou nada Eu não sou capaz Não Você é filho de Deus Você é filho amado Você está neste mundo Por vontade de Deus Você é amado Amado demais E Deus te dá também O dom O talento A força A coragem Então diga Eu posso sim O Senhor está comigo Eu consigo Eu vou lutar Eu tenho os meus defeitos Claro Tenho os meus limites Mas o Senhor está comigo Ele me deu a luz Ele me deu a vida Então eu agradeço E louvo ao Senhor Sim E creio E hoje recebo O amor de Deus Na minha vida Que bom Ser amado por Deus Amém Amém Oi Padre Abelio Tenha um bom dia Oi Jujuy Opa Que bom E nós estamos juntos Em sintonia com a fé Desejando pra você também Um bom dia Bom dia querido A sua bênção Padre Abelio Deus abençoe Deus abençoe Bom dia Bom dia Padre Abelio Bom dia Meu amigo Minha amiga Sinta-se abraçado Por mim Uma boa semana pra nós Se Deus quiser Amém E olha Nós estamos juntos Iniciando Esta semana Com o tema Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Mas eu quero ficar Nessa segunda parte Nessa semana Claro Poderíamos falar Do amor Como já falamos aqui Mas eu quero falar Desse amor próprio Desse valor Que você tem que dar A si mesmo Dessa autoestima Que tem que estar lá em cima Você não pode Viver triste Chateado Achando que você Não é nada Que você não é ninguém Então Nesta semana Nosso compromisso É resgatar O amor próprio Resgatar a autoestima E pedir a Deus Que nos abençoe Pra que a gente Acredite Pra que a gente Creia no potencial Que a gente tem Na força que Deus nos dá Amém? Amém Amém Padre Abelio Em sintonia Tem um recadinho Da Tati F Silva Ela gosta muito Do programa Assiste todas as noites Boa noite A paz de Deus Pra mim E pro senhor E pra você também Tati Tati Um grande abraço Pra você Olha também A Juleica De Jesus Ela é Bom dia Sua bênção Gostaria de pedir Orações E ação de graças Faz 17 anos Que eu fui aposentada Pelo TJ São Paulo Tive alegrias E tristezas Graças a Deus Hoje louvo e agradeço Beijo Juleica De Itapema Santa Catarina Que Deus abençoe A Juleica E também a Maria Vanúzia Souza Diz Olha Padre Gosto muito do senhor Sempre estou Te seguindo Por lugares E igrejas Onde vai Escuto sempre que posso Na rádio 9 de julho Acompanho também Na TV Em sintonia com a fé Que Deus ilumine Sempre E que Nossa Senhora Lhe cubra Com o seu manto sagrado Amém Obrigado Maria Vanúzia Quanta gente querida Deixando o seu recado Você pode também Acessar a nossa fanpage No Facebook Em sintonia Deixa pra gente também O seu recado Pode deixar o recado Também no nosso site Toque de graça Ponto com Deixa lá o recado O seu alô O seu pedido de oração Amém Muito bom Sempre saber Que você está com a gente Que você está acompanhando o programa Eu agradeço Fico muito feliz Em poder estar aqui Transmitindo a palavra de Deus Transmitindo uma palavra De coragem De força Transmitindo uma palavra Nesta semana Pra que você Tenha Alto autoestima Amém 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 Padre Abelio Eu gosto muito Da minha pessoa Gosto de mim É bom É bom É bom também Se olhar no espelho E dizer assim Olha Você é bacana Você é legal Bom dia Você pode sim Isso é legal Isso aí Não pode pensar o contrário Não Não fica esse negócio De Ah você 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 Culpando Não joga isso fora Você é legal Você é bacana Amém 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 Vamos escutar então A palavra de Deus O Senhor nos fala Deus fala comigo Com você Com cada um de nós E Hoje no Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 19 Mateus Capítulo 19 Versículos 16 A 20 Que diz assim Um jovem aproximou-se de Jesus E lhe perguntou Mestre Que devo fazer de bom Para ter a vida eterna Disse-lhe Jesus Por que me perguntas A respeito do que Deves fazer de bom Só Deus é bom Se queres entrar na vida eterna Observa os mandamentos Quais? Perguntou ele Jesus respondeu Não matarás Não cometerás adultério Não furtarás Não dirás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Disse-lhe o jovem Tenho observado Tudo isso Desde a minha infância Que me falta ainda É a palavra de Deus São Mateus Capítulo 19 Versículos 16 A 20 Aqui eu quero que você Lembre dessa história Desse jovem rico Que se aproxima de Jesus Dizendo O que ele podia fazer Para conseguir A vida eterna Para conseguir A felicidade O que ele poderia fazer E ele vai dizer Que já tem feito tudo Já tem respeitado Os mandamentos E Jesus vai dizer Para ele Olha Você Deve fazer isso Não matar Não cometer adultério Não furtar Não dizer falso testemunho E honrar Aliás honrar O pai e a mãe Amar o próximo E amar a si mesmo A si mesmo Jesus diz Dessa importância De amar a si mesmo Fazer Respeitar Todos os mandamentos Mas não se esquecer De amar a si mesmo Amar ao próximo Como a si mesmo Então eu tenho que amar Bem o outro Mas para eu amar Bem o outro Eu tenho que amar A mim mesmo Porque se eu me desprezo Se eu me desvalorizo Eu não vou saber Amar outra pessoa Então Jesus está colocando Para você amar o outro Você tem que amar A si mesmo E nós temos que Aprender isso também Mas aquele Aquele jovem Disse que ele Já fazia tudo isso Mas o que faltava Ainda E essa parte Que nós omitimos Jesus vai dizer Para ele Então vende Todos os seus bens Dá aos pobres E me siga Às vezes a gente Percebe que ainda está Faltando alguma coisa A gente tem feito tudo Tem amado Tem respeitado Os mandamentos de Deus Mas ainda nos falta Alguma coisa Talvez a gente ainda Viva apegado Viva apegado A alguma coisa Supérflua A gente ainda tem Algum vício Que a gente pode vencer E superar Por isso que a gente Não consegue ainda Amar e amar plenamente Ser feliz Porque ainda falta Porque ainda falta Alguma coisa O que falta para você Meu irmão Minha irmã O que falta De repente você não é Apegado a bens materiais Como aquele jovem Mas falta alguma coisa Talvez um desprendimento Talvez uma leveza Maior na vida É um amor Apaixonado A natureza Talvez É mais sonho Mais vontade É mais garra Sempre nos falta Alguma coisa Vamos perceber também O que está faltando Para a gente Aí a gente vai ser Mais feliz ainda Mas o amor a si mesmo O amor próprio É essencial Tá bom? Amém Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu E você vai receber também A bênção Através da água Já preparou o copo com água? Tá aí? Não dá tempo de preparar Vai, corre lá Prepara o seu copo com água Jarrinha, garrafinha É, preciso ter fé Acreditar Confiar em Deus E o Senhor é maravilhoso E todo poderoso E quer abençoar sim Esta água Que é fonte de vida E princípio de purificação Através dela Deus quer curar hoje Curar Essa incapacidade De se amar De acreditar em si Quantas pessoas Vivem se criticando Vivem se cobrando demais Então que através Desta água hoje Deus lave você Lave você Desse excesso De cobrança Desse excesso De exigência A si mesmo Dessa falta De amor A si É preciso ter amor A si E gostar De si mesmo É valorizar A obra de Deus É não Blasfemar Contra o Espírito Santo Contra o templo De Deus Porque nós Somos o templo De Deus Então você Precisa também Se valorizar Se amar Nunca Jamais diga Eu não consigo Eu não consigo Eu sou inútil Eu sou fraco Lembre-se Lembre-se de Davi Davi Era pequeno Era pequenino Mas ele Acreditava que podia vencer O gigante Filisteu O guerreiro Golias E Golias até Desprezou a ele Riu dele Mas Davi O enfrentou E venceu Como Jeremias Também que diz Assim Mas eu sou jovem Demais Eu não sei falar E Deus diz Para ele Não digas Eu não sei falar Porque eu estarei Com você Então não diga Não invente desculpa Não diga que você Não é capaz Que você não pode Que você não vai conseguir Porque você é Filho amado de Deus E o Senhor Abençoa você Através desta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 E assim vamos Chegando ao final De mais um programa Eu quero agradecer O seu carinho A sua audiência Agradecer ao Sidney Oliveira Presidente da Ultrafarma Que apoia Esse trabalho De evangelização Obrigado mesmo Sidney Oliveira Obrigado pelo apoio Obrigado Deus abençoe E lembrando que O livro Seja Autêntico Está aí nas boas livrarias Através dos sites Das grandes livrarias E o CD do Quirino Também Fé, Esperança e Amor Nas livrarias Loyola Amanhã a gente volta Dando continuidade A esse tema Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Um grande abraço Tudo de bom Tchau Padre Abel Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau